Estrelas com aproximadamente a massa do Sol têm um caminho evolutivo conhecido. Quando fundem todo o hidrogênio do núcleo, a fusão no interior cessa e o núcleo começa a se contrair. Isso traz mais hidrogênio para a região imediatamente ao redor do núcleo, formando uma concha de hidrogênio. Então a fusão inicia novamente, despejando hélio no núcleo. Isso é chamado de queima da concha de hidrogênio. Durante esse período, as camadas externas da estrela se expandem bastante. Quando isso acontecer com o Sol, ele se expandirá além da órbita de Marte. Esta é a fase gigante vermelha da evolução estelar. Quando todo o hidrogênio estiver fundido, a estrela começará a fundir hélio. E quando todo o hélio do núcleo se fundir em oxigênio e carbono, o núcleo se contrairá novamente. E a estrela começará a se expandir novamente. Esta é a fase gigante assintótica. Um artigo de 1995 classificou o sistema estelar HD 101584 como uma supergigante peculiar, concluindo que a estrela estava na fase gigante pós-assintótica. Mas agora, novas observações do ALMA sugerem que a evolução da estrela foi interrompida na fase gigante vermelha, antes de ser totalmente desmembrada. Eis o que aconteceu. Quando uma estrela que estava morrendo se expandiu para uma gigante vermelha, ela engoliu outra estrela de massa mais baixa. Esta última começou a espiralar em direção à gigante vermelha, fazendo com que ela se desprendesse prematuramente de suas camadas externas, interrompendo sua evolução. O resultado, uma nuvem complexa de gás que deixa os astrônomos perplexos há décadas. O sistema estelar HD 101584 é especial no sentido de que esse processo de morte foi encerrado prematuramente e de forma dramática. Isso fez com que a gigante vermelha ficasse imprevisível. Ela entrou em erupção prematuramente, ejetando explosivamente suas camadas de gás. E atualmente está em processo de exposição do núcleo nu, deixando para trás uma maravilhosa nebulosa complexa de tripas estelares, digamos, talhada pela espiral da morte da estrela menor. Os astrônomos também foram capazes de compreender dois jatos disparados dos polos da gigante vermelha. Eles sopraram no gás e na poeira já ejetados, criando os anéis de gás que você vê na imagem. Embora o cenário seja incomum, ele pode ajudar os astrônomos a conectar os pontos entre os estágios evolutivos das estrelas. A pesquisa foi publicada na Astronomy and Astrophysics. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.